Vamos aqui ao conto número 5 dos contos gauchescos, chamado Deve um Queijo. Bom, o Blau começa o conto falando sobre um personagem chamado Lessa, ou o Velho Lessa, e a gente entra agora na caracterização dele. O Velho Lessa era um homenzinho assimzinho, nanico, retaco, ruivote, corado, e tinha os olhos vivos como a Zoig. Mas, quanto tinha pequeno corpo, tinha grande o coração. Então, tem uma caracterização dele aqui, que é uma pessoa baixa, mas de bom coração e sisudo, sério. Não era homem de roer corda, nem de palavra esticante, como couro de cachorro. Falava pouco, mas quando dizia, estava dito. Para ele, trato de boca valia tanto e até mais que papel de tabelião. E no mais, era pão, pão, queijo, queijo. Bom, aí o Blau conta que hoje é o Velho Lessa, mas quando ele era mais jovem, um dia o Velho Lessa estava indo numa venda, e nessa venda tinha vários tropeiros ali, toda uma gauchada, uma apionada, né? E o Lessa era escoteiro. De ainda longe, já um dos sujeitos o havia conhecido e dito quem era e de onde. E logo o outro passou o vós, que aí no mais, todos iriam comer um queijo sem nada a pagar. Ou seja, tem dois homens conversando, e o Velho Lessa, que era jovem na época, né? Está chegando ali, e esses dois homens, um começa a dizer para o outro, né? Bah, hoje a gente vai comer queijo de graça. Olha o golpe que eu vou aplicar aqui, né? E este fulano era um castelhano alto, gaderiudo, alto, cabeludo, né? E aí o Lessa se aproxima, dá boa tarde a todo mundo ali, enfim, né? E quando o Lessa está entrando na venda, sai esse castelhano. E aí vem também junto o negociante, o dono da venda, vem ali e saúda o Velho Lessa, né? Olá, seu Nico, seja bem aparecido, então vem de Canguçu ou está indo para Canguçu? E antes que o cumprimentado, né, que o Lessa falasse, esse castelhano aí, metidão e tudo mais, amalando, se intromete. Ah, você é de Canguçu? Ele está falando um espanhol ali, né? Então, se deve um queijo. E aí reparem que ele já tenta aplicar esse golpe, né? Em fim de comer queijo de graça às custas do Lessa. E o Lessa responde, ora, amigo, os queijos andam vasqueiros. E aí o castelhano continua falando num castelhano, mas dizendo, né, que, ó, você é de Canguçu, enfim, tem que pagar um queijo, né? E aí o vendeiro, o dono da venda, está vendo que o castelhano ali está na maldade com o Lessa, está querendo comer queijo de graça, tentando bancar o esperto. E aí ele quer mandar esse castelhano embora, mas o Velho Lessa, que no caso não é velho ali, né, também é malandro e sente essa malandragem desse castelhano. O que ele diz para o cara? Não, 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 deixa comigo, né? E aí ele aponta para um queijo e diz, ó, está bem, tche, me dê aquele queijo ali. E apontou para um rodado de um palmo e meio de corda que estava na prateleira ali à mão. Ou seja, um baita de um pedação de queijo. E o castelhano malandro, né, fica todo bobo, acha que vai se dar bem, porque agora ele vai comer queijo de graça. Tanto que ele diz, oi, galê, bailemos que isso, ai, né, ou seja, há queijo. E aí o Velho Lessa, ele está agora, ele quer almoçar ali, ele pega a comida dele e depois ele começa a repartir o queijo. Primeiro, repartindo o queijo ao meio, em duas metades, e depois uma destas metades em fatias, como umas oito ou dez. Acabando de repartir, ofereceu a todos. São servidos? Ninguém topou, agradeceram. Então ele disse ao cobrador, que no caso aqui, quem é que estava cobrando, era exatamente o castelhano gaderudo, né? Ele disse, tche, está aqui o queijo, pronto, sirva-se. E aí o castelhano agradece e começa a comer. Só que aí qual é o detalhe? O Velho Lessa, ele tinha pinta de tambeiro, mas era touro capinudo, ou seja, pode até aparentar uma inocência, mas era malandro também o Lessa, né? Pegou a picar um naco ali. Ou seja, o Velho Lessa é corajoso, começa a fumar. Enquanto ele está fumando, ele está vendo o castelhano comer o queijo. Mas, de repente, o castelhano para de mastigar, né? Comeu. Mas o Velho Lessa, com facão, espetou uma fatia e ofereceu-lhe. Come mais uma, esta por mim. E o castelhano, não, não, se justo, mais uma por você. Mas repare, né, que o queijo vai entupindo, né? Chega uma hora que tu não vai mais querer comer. E aí o castelhano já comeu duas grandes fatias ali, né? Já está cansado de mastigar, mas mesmo assim está ali comendo, né? E qual é o detalhe? O Lessa continua. E mal que engoliu o último bocado, o castelhano, já o Velho Lessa apresentava outra fatia para ele, na ponta de ferro. Toma mais um pedacinho aí, a saúde de Canguçu. Aí o castelhano diz, pero, não tem pero nem pera. Come. Come, clinudo. E na mesma hora, o Velho Lessa, né? Como diz ali, derrubou-lhe o facão entre as orelhas, pelas costelas, pelas paletas, pela barriga, pelas ventas, né? Come, ou seja, o castelhano leva uma surra, uma sumanta ali, como diz o texto, né? E o Lessa colocou o prato com o resto do queijo ali nos joelhos e disse para ele, come. E aí o castelhano teve que comer. Vai se entupindo de queijo, né? Mas de repente, empanzinado, de boca aberta, olhos arregalados, meio sufocado, todo se vomitando, pulou o porta fora, se foi a um matungo e disparou para a barranca do passo. E foi-se a lacria. Ou seja, né? O castelhano comeu, estava todo ali se vomitando já, né? E tinha um gaúcho ali no bar, na venda, né? Que estava reclamando de uma panela ali, né? Que tinha comprado e tudo mais. E acabou falando. Ô, Rimaula, quebraram-te o corincho? E o Verito, com toda a sua pachorra, indagou pelo almoço, se já estava pronto. Os ovos, a linguiça, o café. Ou seja, lembrar que esse conto o Blau está contando, né? Para um interlocutor silencioso, bem mais novo do que ele. E o Blau conta, então, exatamente, também uma espécie de anedota, né? Que tentaram passar a perna nesse velho Lessa, enfim, querer comer queijo às custas dele. E, na verdade, ele foi lá, comprou o queijo e fez esse castelhano comer, se empanturrar e esse castelhano ainda apanhou. Certo? E aí E aí